Olha Mago, pra tu ver o que é capim bufo Mago Essa é a campineira que eu fiz no ano passado, nem tiratei dela Um mato tomou de conta, perdi muito capim, o de manter no meu Olha, falta de verbo Olha, a chuva foi sábado, domingo e chegou no sereno Olha como tá o infeliz Olha isso aqui, tá com semente Hoje é quinta, quinta-feira Quem quiser falar do capim bufo, fala Mago, mas é o... Nossa Senhora É o comedagente daqui, do sertão Não tem outro não E aqui é porque é uma campineira nova, o bicho comeu Olha, olha mesmo, um negócio desse, como é fone? Ó, ó, ó Olha, pra tu ver Capim bufo, meu amigo, capim bufo Até o topeste, já sou acostumado com o topeste Tu é doido, mano Nossa Senhora Aí aqui, essa é a que eu formei, olha É fora, imagens fechados, outro capim completo, hein Tchau Tchau Tchau